E aí Pois é, V7, a gente teve aqui uma dominância por parte do Flamengo, realmente. No caso, a Kabum, no comecinho de jogo, tentou criar um pouquinho. Essa jogada em específico, né, a gente teve ali o escuro não conseguindo acertar a sentença do Thresh, o que foi crucial aí pra essas duas kills na mão do Netuno. Inclusive, ele conseguiu transformar isso em uma ótima vantagem, tanto pra ele quanto pro restante do time, né. Inclusive, ele tava tão confiante nesse pick de Kai'Sa que ele tava bastante agressivo, tomando a frontline várias vezes, né. Eu acho que o time como um todo do Flamengo tá muito bem sincronizado, tá na mesma página, galera, fazendo algumas movimentações, tá fazendo algumas ressalvas aqui, né. A gente teve o Goku pego aí duas vezes em kick-off, talvez, o que atrasou um pouquinho aí essa vitória do time do Flamengo, porque eu vejo ele como uma peça crucial na hora dessas teamfights. Mas também, né, ele também teve um papel muito importante, igual eu falei durante a transmissão. Sempre ele tinha pressão na rota do meio, prioridade na rota do meio. Ele saía pra poder guardar, né, ganhar informação do jungler inimigo, o que fez com que habilitasse o Asta, né, pra entrar na selva inimiga e atrasar ainda mais o Sneeze. A gente já tava preocupado com isso desde o começo do draft ali, né. E o Asta, sem comentários aí, esse Graves performou muito, muito bem também. Conseguiu assegurar quase todos os objetivos pro time do Flamengo, né. Só perdeu ali o primeiro Dragão Infernal, mas no geral, Tonelo, eu gostei muito do que... Tô gostando muito do que o Flamengo tá trazendo. Demais, eu também tenho visto o Flamengo com melhores olhos, né, do que eu achava que eles iriam trazer. O potencial tá gigantesco e eles tão sabendo executar isso muito bem. Uma coisa muito importante também, parece que o Kaká fez aquele jogo de buzina de avião, né, que não serviu pra nada, fica inútil. Mas, na verdade, não. Por mais que ele não tenha pegado nenhuma eliminação, se eu não me engano, foi ele o responsável por manter uma das grandes condições de vitória da Kabum, que era o de hoje, com a Akali, que a gente mencionou, sempre nas rotas laterais, sempre perseguido, sempre num V1. Ele perdeu uma, ganhou a outra, mas sempre tava lá. E existe uma diferença crucial entre a Akali e a Riven. A Riven é a D. Então, se a Akali quiser sair pra luta e der errado, a Riven tá lá pra fazer pressão na sua torre e, quem sabe, criar uma condição de vitória dali 3, 4, 5 minutos. Então, o Kaká teve, sim, a sua participação, por mais que não tenha sido tão plástica da maneira que a gente gosta de ver uma Riven.